Doutor Paulo, o título da tese do senhor é O papel do juiz na efetividade do processo civil contemporâneo. O que o senhor estudou exatamente no seu doutorado? À primeira vista, o tema parece amplo, entretanto, tive por premissa buscar o que é muito candente atualmente no direito processual civil, que é a busca da efetividade, como se fosse o santo grau da época medieval para os católicos, é uma cruzada dos processualistas, dos operadores do direito, porque é um valor que deve ser concretizado, não adianta permanecer apenas em debates doutrinários, mas buscar que o processo seja efetivamente um instrumento de realização do direito material. Porque o processo é meramente uma técnica, o meio através do qual se concretiza o direito na vida das pessoas. Por isso, e é um tema amplo, como disse, a efetividade pode ser tratada, é uma preocupação de todos, inclusive do legislador, dos juízes, dos advogados, da sociedade civil, de todas as pessoas que estão diretamente ou indiretamente ligadas ao direito. Como eu devo entender efetividade nesse caso, doutor? A efetividade, em termos genéricos, como dizem os dicionários clássicos, é o que torna eficaz que vai trazer um resultado esperado, um instrumento preciso que vai entregar a prestação judicial de forma celere, justa e segura. Então, há vários valores aí nessa questão da efetividade. Vai desde o acesso ao judiciário, que é o ingresso das partes que necessitam da justiça. Por exemplo, na década de 60 do século passado, havia aquela discussão, como os pobres poderiam ter acesso à justiça, porque era visto como um produto, um consumo para os ricos, que tinham possibilidades financeiras. Então, esse problema já foi praticamente superado com a discussão dos teóricos, a própria Constituição prevê a Defensoria Pública. Então, a questão do acesso está superada. E, posteriormente, vem a dificuldade de concretização do direito. O Poder Judiciário decide, mas na implementação da decisão, vem o gargalo, que é a execução. E transparece em outros dois valores bem conflitantes, que é a celeridade e a segurança. O processo precisa ser rápido, ao mesmo tempo, garantir mínimo de segurança às partes. Um instrumento seguro que permita direito de defesa, o contraditório, que devido ao processo legal, as partes têm que ter possibilidade de sustentar suas razões e fazer a prova das alegações. Bom, aqui, logo no início do trabalho, o senhor falando sobre efetividade, o senhor diz, o significado e a grandeza da expressão efetividade do processo. Ou seja, efetividade não é um simples substantivo, é algo caro e que é um ponto central dentro do pensamento em relação ao direito. É isso? Enfim, essa expressão é muito cara a quem pensa o direito? Exatamente. Modernamente, o direito processual contemporâneo preconiza o valor da efetividade. Porque, como disse, não adianta permanecer na discussão teórica. Se formos analisar a evolução do direito, verificamos três fases. A fase sincretista, que o processo se misturava com o direito material. Então, direito civil, direito processual, como na época do direito romano, não havia distinção. Era uma ciência só. Depois, no meado do século XIX, 1850, o processo civil se descolou do direito material e ganhou autonomia como ciência. Mas se verificou durante o século passado, 1950 para frente, em especial, que não bastaria apenas o culto às formalidades. Que o processo precisaria estar antenado à realidade social, à concretização das expectativas das pessoas que buscavam a justiça. Nesse sentido, a efetividade se tornou o marco principal a ser alcançado. E, para isso, não adianta fazer rapidamente, ter um instrumento rápido, célebre, se não houver mínimas garantias sendo respeitadas. Daí a dificuldade de harmonizar esses dois valores. principalmente por parte do juiz. O legislador antecipa as situações, faz prescrições legais, normativas, de caráter genérico, abstrato. Mas, surgindo litígio, caberá ao juiz aplicar o direito ao caso concreto e dar a efetividade. É nesse sentido que foi o foco do trabalho. Doutor, só para que a gente possa entender com maior clareza, o senhor destacou celeridade e segurança. Celeridade, eu acho que é um pouco mais compreensível para nós, leigos, enfim, a necessidade de que o processo seja rápido. Mas segurança, quer dizer exatamente o quê? É na implementação, enfim, da decisão da justiça, é isso? Sim, como o senhor disse, a celeridade está consubstanciada, está prevista no patamar constitucional pelas expressões de duração razoável do processo e significa que o processo tem que cumprir, tem que terminar, chegar ao termo final num prazo que seja considerado aceitável às partes. Aquele provérbio, justiça tarda, mas vem, não é verdadeira, porque muitos esperam anos, décadas até uma decisão final. Então, como o senhor disse, a sociedade percebe muito bem o ritmo, a lentidão da justiça. O termo segurança significa que o instrumento, se for feito, imprimido de uma toque de caixa, pode trazer insegurança às partes. Então, eu respeito as garantias mínimas constitucionais do processo, em especial o devido processo legal. O que significa? São várias cláusulas de natureza constitucional que prevê o acesso à justiça, o direito à defesa, em especial, ao contraditório, à bilateralidade, que as partes podem expor suas razões e ter a oportunidade de demonstrar as alegações, o direito às provas. O direito a duplo grau de jurisdição, ao recurso, se houver inconformismo. E são essas garantias mínimas, a garantia da publicidade essencial, exceto naqueles casos que houver necessidade de preservar a intimidade das pessoas. Fora isso, a sentença judicial precisa ser fundamentada, é uma garantia do Estado Democrático do direito. Me parece um cenário bastante delicado e contraditório, que é conjugar o interesse das partes, que já me parece que são, na grande maioria dos casos, contraditórios. A parte que está sendo acionada, eu imagino que deseja que o processo se alongue por um tempo razoável, para que ela possa justamente exercer o seu direito à defesa. Enquanto que a parte que está reclamando algo, eu imagino que deseja sempre a maior rapidez possível. E conjugar tudo isso com as questões legais, constitucionais, como o senhor disse. É o papel, principalmente do juiz, tentar conjugar esses interesses todos, tentar harmonizar dentro do possível esses interesses tão contraditórios, doutor? Sim. Antigamente, o processo era visto como coisa das partes. Então, dependia, o juiz era passivo, ele esperava como se fosse uma disputa, um jogo. As partes se utilizavam de suas táticas de ataque e defesa. Naturalmente, o autor tinha interesse que o processo findasse o mais rápido possível e a defesa, interesse natural de protelar a decisão para evitar a eventual condenação. Então, deixava-se ao critério das partes o ritmo do andamento do processo. Entretanto, como o processo adquiriu o foro de direito público, interesse do Estado em prover justiça com segurança e rapidez, não pode o juiz permanecer passivo. Ele precisa atuar, ele precisa ser imparcial, ou seja, ele não pode ter preconceitos, não pode antecipar as decisões através de preferências pessoais, mas não pode permanecer neutro. Ele precisa ser proativo, protagonista, para que a justiça seja realizada em tempo razoável com as devidas garantias. Esse é o papel do juiz perante o Estado, como o senhor menciona logo no início do seu trabalho, é isso? Exato. O senhor menciona aqui também, e um dos objetivos do senhor no trabalho, é a questão, uma reflexão, uma consideração sobre a crise do poder judiciário brasileiro. Como o senhor entende essa crise, qual a extensão, a profundidade dela e o que o senhor trabalha no doutorado sobre isso, doutor? Sim. E, na verdade, a crise do judiciário foi, na verdade, motivação para a pesquisa. Diante da constatação, na minha atividade diária, na atividade forense, verifiquei que o papel tem sua, o juiz tem sua parcela considerável de responsabilidade para a efetividade do processo. Entretanto, a crise do judiciário provém de várias causas, são causas multifatoriais. Não dá para imputar somente ao judiciário. Para a sociedade, a impressão que se tem que, em função da lentidão da máquina judiciária ou, propriamente, da incapacidade ou da inércia do juiz, as partes não têm respostas em tempo adequado. Mas o que eu pude pesquisar não seria o foco do trabalho, mas como um preâmbulo, como premissa para o desenvolvimento do trabalho, o que nós podemos constatar é que fatores psicológicos, fatores sociais, fatores governamentais, por exemplo, um legislador que produz material normativo, sem a devida precisão, uma lei contraditória, uma lei que possa ser muita reflexão, pode trazer dificuldades ao judiciário. Por quê? Vai provocar discórdia das partes, dos interessados e tudo isso vai desaguar no Poder Judiciário. A questão, o famoso caso do Plano Collor, onde houve retenção de valores de depósitos bancários, aquilo gerou uma imensa disputa judicial. A questão da tarifa telefônica, por exemplo, a questão do se era válida, se era legítima aquela cobrança pelo uso da taxa básica de serviço telefônico. Então, o legislador também tem sua parcela de responsabilidade, o executivo também, porque ele faz contenção de despesas na formação do orçamento do judiciário. O judiciário precisa não só dar face às obrigações perante os seus servidores, precisa investir na estrutura judiciária, na informatização, na ampliação da sua máquina, da sua estrutura, para poder dar face à demanda. Pelo que o senhor percebe, no meio da população, a responsabilidade por essa certa amorosidade do judiciário, cai só sobre o juiz, ou seja, o que o senhor está chamando a atenção, que é o papel do legislador e também do executivo. Eles não estão muito claros quando a população reflete sobre isso? Exatamente, porque a faceta mais visível para a sociedade é o produto final, quem desempenha esse papel final. Mas o juiz, se o Estado como um todo, faz a regulamentação jurídica, principalmente pelo legislativo, que elabora regras de comportamento. Então, o fisiológico seria que as partes, as pessoas, respeitassem as leis, as normas e chegassem a uma solução consensual, a paz social utópica na sociedade como um todo. Entretanto, patologicamente, surgindo o conflito, o judiciário é chamado para resolver essa controvérsia. Daí, a impressão que existe que o judiciário é o único poder responsável por toda essa situação de amorosidade. Doutor, o senhor destaca bastante em seu trabalho a necessidade do juiz estar atento às mudanças sociais. Qual é o peso disso, nesse papel do juiz, na efetividade do processo civil nos dias de hoje? Essa necessidade do juiz estar atento a como caminha a sociedade, digamos assim? Sim. A sociedade tem cambiado profundamente nas últimas décadas, em especial a partir da metade do século passado. E o juiz não pode estar com a visão congelada. Naquela época em que a disputa se resumia, a maioria das disputas era resumida a pedido de um particular contra outro particular. Por exemplo, Tício, que pede uma indenização contra o Caio. Por exemplo, um abalramento de veículo, um dano de infração a direito de vizinhança. Não existe mais essa simplicidade como na época passada. A sociedade evoluiu, a sociedade se tornou mais complexa e os conflitos também vieram a reboque. Daí a necessidade de ter essa consciência. O exemplo disso são os direitos coletivos, em que há múltiplos interesses envolvidos. Uma construção de um aeroporto, por exemplo, há vários interesses. Interesse do trabalhador na abertura de mercado de trabalho, do aspecto do impacto ambiental, a questão do transporte. Então, há vários interesses aí. Se o juiz for confrontado numa ação civil pública, uma demanda de natureza social, ele vai precisar fazer escolhas e valores. Não simplesmente aplicar a lei friamente como antigamente era. Então, o raciocínio era simplesmente dedutivo. Premissa maior, a lei premissa menor. Os fatos e fazia a conjugação desses dois elementos e dava a sentença. Atualmente, o processo não é tão simples. Se o juiz mantiver essa linha de raciocínio, certamente não trará resultados esperados. Isso vem de encontro também, esse papel? Não sei se eu vou estar equivocado ao chamar isso de um papel mais ativo do juiz, mas isso vem de encontro, como o senhor disse, a sociedade vem mudando muito rápido. Eu imagino que a legislação não dê conta de acompanhar essa mudança. Isso faz ainda mais importante o papel do juiz ao não apenas aplicar friamente a lei, mas interpretar o fato, utilizando a legislação, para uma situação que talvez não esteja claramente prevista na legislação. É isso, doutor? Exatamente. Por quê? Havia a escola denominada positivista, depois da célebre teoria da tripartição de poderes do Montesquieu, no século XVIII. Desde então, a escola positivista veio consagrar o princípio da legalidade. O juiz aplicava friamente a letra da lei. O juiz simplesmente era a boca da lei. Ele não poderia fazer considerações e reflexões de ordem axiológica ou valorativa. Ele tinha que abstrair. O maior expoente dessa escola foi Hans Kelsen. Ele é bastante estudado, porque foi importante na época para sistematizar o direito. Entretanto, se verificou que isso não era suficiente. Esse pensamento era extremamente refratário. A abranger todas as nuances, as mudanças sociais. E o que se verifica atualmente é que o juiz precisa, como a conclusão que eu cheguei no meu trabalho, ele precisa não simplesmente interpretar naquele sentido clássico, ou seja, dar o sentido da norma, mas ele precisa aplicá-la através do processo de ponderação, balanceamento e harmonização de valores com a devida argumentação. Argumentação rígida, argumentação consistente, fundada em precedentes judiciais, na doutrina e na própria legislação. Agora, doutor, o juiz, ele tem e precisa ter um certo respaldo do judiciário justamente para acompanhar essa evolução tão rápida da sociedade, que, como o senhor disse, vai ficando bastante complexa e o ritmo de mudança hoje é muito intenso. O juiz necessita de algum tipo de respaldo, seja um tempo maior para estudo ou algo que o ajude nessa função que eu imagino hoje esteja mais difícil por conta das mudanças? Sim, o ideal é que houvesse uma convivência muito próxima dos membros do judiciário e do legislativo. O papel do judiciário é extremamente restrito na formulação de leis, porque não é o papel típico do judiciário. O judiciário tem sua função administrativa, legislativa também, mas em plano secundário, por exemplo. Através da edição de regimento interno do tribunal, propondo o estatuto da magistratura, exerce a sua função legislativa, mas em termos políticos de distribuição de poderes, cabe principalmente ao legislativo, mas nada impede que haja essa discussão, esse debate público como está ocorrendo no trâmite do projeto novo Código de Processo Civil, Código de Processo Penal também. A sociedade participando, especialmente aqueles que diretamente lidam com o tema. E os juízes têm pleno interesse em acompanhar e fornecer subsídios para melhor aprimoramento da legislação. Ou seja, uma participação mais ativa dos juízes na formulação de uma lei agora pode significar uma ação judicial no sentido da atividade do judiciário mais rápida, mais segura no futuro, é isso? Naturalmente, vai implicar um funcionamento do sistema mais concentrâneo com a realidade social e isso vai diminuir as fricções sociais e, por consequência, vai diminuir o grau de conflito. Doutor, o senhor destaca aqui ter verificado uma tendência atual de elaboração de normas impregnadas de termos jurídicos indeterminados. O que é isso exatamente e isso é ruim ou é bom para a justiça atualmente? Eu acredito que seja inevitável a tendência por essa técnica adotada pelo legislador, porque o legislador não pode, diante da pluralidade da sociedade, da constância das mudanças sociais, prevê todas as situações. O legislador antecipa situações e faz previsões como deve ser a regulação, a relação jurídica intersubjetiva. Mas como não é possível, a sociedade se modifica rapidamente, ele opta por termos indeterminados, ou seja, deixa a margem, são termos gerais, genéricos, deixando ao juiz a interpretação desse termo. O exemplo clássico é o do Código Civil de 2002, que é o código pródigo em termos ou clausas abertas. O exemplo é o artigo 422, que regula como o contrato deve ser firmado. Lá diz expressamente que os contratantes, seja na contratação ou na execução, deve-se valer do princípio da probidade e da boa-fé. O que é boa-fé? O que é probidade? É um termo muito aberto, depende da interpretação. Diz também um artigo do Código Civil sobre uso capião ordinária, que exercendo a posse por 15 anos de boa-fé, o juiz vai conceder a titularidade daquele imóvel. Então, eu tenho um exemplo de termo que é aberto, não antecipa a situação, não diz o que é boa-fé. Isso acaba, enfim, de maneira geral, para a gente usar uma expressão popular, a bomba acaba explodindo depois no colo do juiz, que é quem tem que lidar com a situação de fato na hora de decidir, é isso? É, na verdade, não há possibilidade. Se o legislador tentasse esgotar, nós teríamos, com certeza, legislações contraditórias, defasadas rapidamente no tempo. Então, haveria necessidade de constante substituição. Então, por isso, se optou por um regramento mais genérico, possibilitando aplicar ao caso concreto, aí se faz a justiça individual, porque cada caso é um caso. Pode ser troca de palavras, mas, na verdade, é isso que ocorre. Não é possível antecipar e aplicar a mesma norma igualmente para todos. Precisa avaliar as situações fáticas, os elementos fáticos de cada demanda, cada disputa. Doutor, o senhor é juiz, é juiz cível. Cível. Exatamente. Há mais de 10 anos, correto? Sim. O trabalho como juiz tem um impacto decisivo, imagino, na tese de doutoramento. Mas há algum cuidado que o senhor teve que ter ao conjugar essas duas atividades ou não? Eu acredito que houve colaboração. Houve como se fosse um vaso comunicante. É a prática aliada à academia. E, como eu disse, os processualistas não podem permanecer encastelados, apenas debruçar sobre a teoria. Ele precisa ver a realidade social e fornecer soluções práticas para os conflitos atuais. E o juiz lida diariamente com essa situação. Então, a condição profissional acabou ajudando a analisar a questão teórica, doutrinária com mais crítica, fazendo um filtro, uma contraposição. O ideal é que convivessem essas duas áreas. De qualquer forma, é impossível a prática judiciária sem um embasamento teórico substancial, profundo e vice-versa. Olha, eu fico imaginando se, e como foi isso que o senhor estudou exatamente, o papel do juiz, eu fico imaginando se um trabalho acadêmico, um aprofundamento que o senhor realizou nas pesquisas, se o ganho com tudo isso é bastante claro, bastante evidente no trabalho do senhor também como juiz. E parece bem claro que o papel de pesquisador é muito beneficiado pela atividade do senhor como juiz. Eu queria saber se, na verdade, a recíproca é verdadeira. Se o senhor também se beneficia do papel de pesquisador ao atuar como juiz? Sem dúvida. Traz o estudo teórico, traz subsídio para poder ter clareza de como deve ser direcionada a atuação, trazer retorno a eventual desvio na atividade diária, porque na prática nós enfrentamos com situações de dificuldade, ausência de recursos materiais, ausência de funcionários, de estrutura suficiente para dar conta de toda a demanda. Então, isso ajuda bastante. Ter em mente em cada caso prático, em cada processo, verificar a situação da parte, a angústia daquele que vem requerir uma resposta estatal, aplicando os princípios, aplicando toda a teoria pesquisada. Eu acredito que o senhor venha a contribuir. Doutor, para finalizar, eu queria perguntar ao senhor como o seu trabalho contribui para a área no Brasil e, se for possível, apesar da abrangência, como o senhor destacou desde o início do tema, um ponto principal que o senhor acha mais relevante para ser pensado e destacado no trabalho sobre o papel do juiz nessa efetividade do processo. Eu acredito que o tema é extremamente complexo, é atual e, no início, tive a preocupação para não me perder ao espiral do tema, porque a efetividade é um assunto, é um valor caro aos processualistas, como se disse, seria como a busca de um tesouro, pode até parecer uma utopia, porque os conflitos continuarão existindo na sociedade e a efetividade sempre foi preocupação. Desde tempos passados, sempre houve queixa contra a lentidão da justiça. E o trabalho acadêmico, com o trabalho acadêmico, busquei abrir mais uma linha de pesquisa, possibilitando que outros sejam desenvolvidos nessa busca constante de aprimoramento da ciência processual e por tabela na solução da grave crise do judiciário. E também vem à tona o momento atual em que se discute o projeto do novo Código de Processo Civil. Doutor, muito obrigado. 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 Obrigado.